Dica do Professor Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a biologia. A biologia, como todo mundo sabe, é a ciência da vida. Dentro do tema, nós vamos abordar a evolução das espécies, que são mudanças que ocorrem ao longo das gerações. E um dos processos é a seleção natural, que são adaptações aleatórias que as espécies sofrem ao longo das gerações. E se forem benéficas, permanecerão. Se não forem, a espécie será extinta. Um exemplo que nós temos são duas populações de insetos, uma marrom e a outra verde. Os pássaros, preferencialmente, irão atacar as espécies verdes, enquanto as marrons permanecerão e se reproduzirão em maior taxa. Ao passar das gerações, as espécies marrons continuarão sobrevivendo e as espécies verdes possivelmente irão ser extintas. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Oferecimento Uninorte. Conteúdo Asten Cursos e Vestibulares. Apoio Livrarias Lira.